Então, porra, eu não tava de sacanagem ali. Quem entra? Fizeram uma manifestação contra a violência nos estádios. Teve até pomba da paz. E pelo menos pro jogo de hoje surtiu efeito. As torcidas se comportaram muito bem nas arquibancadas. O mau exemplo desta vez veio de dentro do campo. Tudo começou com este lance na lateral. Edmundo divide a jogada com o alemão e é xingado por Calef João Francisco, diretor do São Paulo. Quando o bate-boca termina e a partida recomeça, Edmundo entra com violência em Euler e recebe cartão amarelo do juiz Cláudio Vinícius Cerdeira. Juninho discute com Edmundo e acaba levando um tapa no rosto. Veja o tapa de Edmundo em Juninho. André toma as dores do companheiro e acaba levando um direto de Edmundo. Confira o murro de Edmundo no lateral do São Paulo. Protegido pelo reserva Tonhão, Edmundo se afasta tentando escapar da fúria de André e de Vitor. O tumulto é geral e a polícia só consegue controlá-lo depois de alguns minutos. Final da confusão. Seis jogadores expulsos. Edmundo, Antônio Carlos e César Sampaio pelo Palmeiras e Juninho, Gilmar e Miller pelo São Paulo. O que o senhor chegou a falar, a discutir com Edmundo durante o jogo? Falei para ele jogar bola. Edmundo, a gente via que ele estava com uma... Eu fui jogador de futebol, eu sei quando o jogador é mal intencionado. Toda bola que ele estava dividindo, ele estava indo com o pé alto para pegar um jogador de São Paulo. Ele me xingou a minha mãe, me xingou, falou que eu sou isso, sou aquilo. Ele não me conhece, eu nem sei quem é aquele cidadão. Aqui dentro que eu fui saber que ele é o calefe. Logo que o jogo terminou, André foi até a delegacia mais próxima do Morumbi para prestar queixa contra o Edmundo. Aqui na delegacia, André fez um boletim de ocorrência de agressão dolosa. Ou seja, ele considera que o Edmundo teve intenção de agredi-lo. Ainda hoje, André vai ao IML para fazer um exame de corpo de delito. Depois do resultado deste exame, é que o delegado vai instaurar um inquérito. E provavelmente, nas próximas 24 horas, Edmundo... Dessa vez foi o Euler que levou, do Kleber. O técnico Wanderlei Luxemburgo reclamou com o juiz Cláudio Cerdeira. Bateu muita boca e acabou expulso. Rivaldo também sofreu. Pancada de alemão. E olha que dividida forte entre Cafu e César Sampaio. Agora o São Paulo ataca com André, depois do bom passe de Miller. E foi o primeiro lance mais perigoso contra o gol do Palmeiras. Do outro lado, César Sampaio deixa Cláudio em boa situação. O lateral cruza. A bola bate em Gilmar. Sobra para Edmundo, que limpa bem a Doriva e faz um belo gol. 1 a 0, Palmeiras. Edmundo, que sai vibrando muito, como a torcida do Palmeiras. Veja de novo, como ele limpou e bateu sem chance para Zete. Segundo tempo de jogo. O Palmeiras vai para o ataque com Cláudio, que arrisca de esquerda. Zete larga e depois vai buscar. Bom apoio do Cláudio. O São Paulo vai para frente. Cafu toca para Euler. Ele cruza. Um cruzamento longo. E Miller pega de primeira. Outro lindo gol no Morumbi. Miller. Tudo igual. Um a um. E o Miller deu uma banana para a torcida. Veja de novo o gol. O São Paulo voltou melhor no segundo tempo. Veja nesse lance como Doriva e André tomam a bola de Amaral. Doriva lança. Euler está em posição normal. O juiz não deu nada. Mas ele hesitou um pouco. E acabou perdendo a oportunidade. Quando chutou, o Kleber já estava lá para evitar. Ataca o Palmeiras com o Rivaldo. Ameaçou chutar duas vezes. Na segunda mandou a bomba. Zete largou. Edmundo no rebote. E Gilmar salva. Outra vez o São Paulo. Tabela, Cafu e Euler. Grande toque de cabeça de Cafu. A finta em Veloso. E mais um golaço. Com o Cambalhota e tudo do Cafu. Veja outra vez como com esse toque de cabeça ele tirou o Kleber. Depois limpou o lance do Veloso. E marcou o gol. Virada do São Paulo. 2 a 1. Aí o Palmeiras foi para frente. Paulo Isidoro recolheu. Driblou. Ele que entrou no segundo tempo. Tocou para Edmundo. Que marcou. 2 a 2. O São Paulo reclamou impedimento. Mas lá no alto, Euler está dando condição para o jogador Edmundo. O gol foi normal. O gol foi legal. 2 a 2 no placar. E aí começou a confusão. Nesse lance, o diretor Calef João Francisco, lá ao fundo de óculos, discute com Edmundo. O alemão tenta acalmar o próprio Telesantana. Dar um toque no Edmundo e voltar para o campo. Veja. E o Edmundo está discutindo com o diretor do São Paulo. Agora, nesse lance, ele entrou forte em cima do Euler. E levou o cartão amarelo do juiz. Mas o cartão acabou não acalmando ninguém. O Edmundo continua discutindo. O Juninho chegou perto. Levou um tapa. E aí o pessoal do São Paulo ficou louco da vida. Olha de novo aí o tapa que o Edmundo dá no Juninho. E depois o Gilmar deu um tapa no Edmundo. O juiz chamou os dois e expulsou. Juninho e Edmundo. Que se encararam outra vez. E aí o pessoal começou a encostar. Você viu que o Edmundo deu um soco. Olha aí, ó. De direita. Em cima do André. O André partiu para cima dele e a confusão generalizou. Está aí o André. Indo para o revide em cima do Edmundo. Aí chega o Vitor, o Tonhão. O Vitor vai para o chão. E um espetáculo lamentável. Para quem antes do jogo estava pedindo paz. A coisa virou guerra dentro do campo. De onde deveria sair o exemplo. Para que as torcidas não ficassem violentas fora do campo. E aí a briga ficou geral. E o juiz Cláudio Cerdeira expulsou mais quatro. Miller e Gilmar pelo São Paulo. César Sampaio e Antônio Carlos pelo Palmeiras. O jogo recomeçou, mas não aconteceu mais nada. Terminou mesmo com o placar de dois a dois. Agora o São Paulo joga com o Esporte terça-feira. Se vencer lá em No Recife, vai ser o campeão do primeiro turno do grupo. Música 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 Música